Demais componentes da mesa, vereadoras, público que nos acompanha pela internet, gostaria de cumprimentar aqui os estudantes da Escola Januária, que fazem parte do Grêmio. Feliz pela presença de vocês. Acho que a fala do presidente foi muito pertinente. Muitas vezes, esse é o início, talvez, de uma vida política. E acho que é de extrema importância. Agradecer à professora Daniela por acompanhar os alunos e trazer essa conscientização da importância de estar aqui aprendendo um pouco sobre o legislativo. Também tive o privilégio de ser representante do grupo de jovens na escola, eleito também, de forma democrática. Ali é uma pequena eleição. que é importante. A escola tem alguns projetos muito legais que eu considero importantes para a formação desse cidadão. Estive presente, conversando com os alunos do Sabotando o Sistema, do Clube Juvenil, do Ensino Médio. Estive lá também, conversando com os alunos sobre os três poderes. Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. Um projeto que já acampa há mais de 12 anos. E muito feliz pela presença de vocês. Nós temos também protocolado aqui na casa, em breve, até já estendo o convite a todos vocês, um projeto de lei que se trata do dia do Grêmio Estudantil. Eu acho que é importante que esse dia seja marcado para que esse trabalho que vocês fazem dentro da escola seja valorizado. E feliz por vocês estarem aqui. Hoje também entrou na casa, até pedimos urgência aqui, um projeto de lei no qual se trata do programa por uma infância sem racismo. Acredito que essa conversa, esse diálogo, nós temos que ter desde a infância. Acho importantíssimo que a população seja conscientizada desde criança em relação ao preconceito, ao racismo. algo que é muito prejudicial, até para as crianças, para as famílias que têm que lidar com o racismo e com o preconceito. Bom, até em diálogo aqui com a Paloma. Acho que a Paloma também vai falar sobre o assunto. Já faz um tempo que nós estamos cobrando sobre o ajuste do salário dos agentes de saúde. Pelo que nós apuramos, quando saiu o dissídio, deixou-se de somatizar no salário dos agentes de saúde esse valor do dissídio, e acabou ficando discrepante novamente. Já tinha sido enviado para casa um projeto de lei com o intuito de fazer essa equiparação mediante a PEC, que, se não me engano, era 103, se eu não estiver errado. Novamente, e já faz algum tempo que esses agentes de saúde vêm reivindicando, novamente, que se equiparem, que se ajustem isso. E não foi até agora... Esse projeto de lei não veio até agora para casa. Então, acho importante que o prefeito encaminhe... A gente que se encaminhou tantos projetos para essa casa aqui, relativos a remunerações de pessoal do Poder Executivo, principalmente do alto escalão. Então, acho que é importante que seja enviado para essa casa de leis o reajuste dos agentes de saúde. Bom, outra coisa que me trouxe aqui, eu gostaria de parabenizar o Poder Executivo pela feira noturna. Eu fiquei observando um pouco de longe toda a movimentação, a quantidade de pessoas que foram na feira noturna. Eu acho que é uma iniciativa muito legal. Em que sentido? Primeiramente, é ver as famílias na praça. Cara, isso é fantástico. Essa iniciativa. Outra questão importante é você fomentar isso junto ao comércio local. Valorizar o comércio local. Eu achei isso muito legal. e trazer entretenimento. E trazer entretenimento junto. No dia que eu fui, na hora que eu fui, em específico, Jean Bordini estava tocando lá, alegrando a população. Então, achei, sabe, fantástica a ideia. Você percebe que houve uma adesão maior na segunda-feira. A primeira já considero que foi legal, pela quantidade de pessoas que foram. Você já percebeu que já aumentaram as barracas, já aumentou os comerciantes ali, o interesse dos comerciantes. Então, eu considero que foi muito importante. Espero que se dê continuidade. Se, eventualmente, vir um outro prefeito, eu acredito que seria muito importante que se desse continuidade a esse projeto. Quem sabe o município de Capivari não vira referência justamente por causa da feira noturna. Achei muito legal essa iniciativa e parabenizar o Poder Executivo, porque o projeto é muito legal. Então, poder agregar a família na praça, poder agregar entretenimento, valorizar o comerciante local, eu acredito que é muito importante. E parabenizo o secretário José Murilo e o prefeito pela iniciativa. No mais, senhor presidente, era isso que eu tinha para dizer. Agradecer também a presença dos professores. Eu já estava encerrando. Acho importante que os professores venham na sessão. Eles puderam ter a fala cinco minutos antes de começar. Agradecer ao presidente pela iniciativa, por ceder esse tempo para os professores esclarecerem as dúvidas e reivindicarem também. Eu acredito que o município realmente, fala muito bem dita pela vereadora Inês aqui, não existe um município sem educação. Alicerce num município é educação. Está aqui a professora, testemunha disso. Nós, professores, não recebemos o tanto quanto merecemos, porém, o prazer é esse, de ver esses jovens formados. Por mais que seja clichê, o próprio Cortella falou outro dia, é a única profissão onde o aluno atravessa a rua e fala, professor, tudo bem? Ninguém fala, o farmacêutico, tudo bem? O açougueiro, tudo bem? Mas o professor, o aluno faz questão de atravessar a rua e cumprimentar o professor. Então, acredito que o grande alicerce do município é a educação. E, no mais, era isso, senhor presidente, uma boa noite a todos.